O segundo momento do debate começou com o detalhamento de serviços oferecidos no hospital, apresentados por servidores da unidade. A audiência também deu voz a pacientes de saúde mental. Quero também me dirigir aos senhores vereadores, para nos dar essa oportunidade, não a mim, e sim a nossas famílias. As nossas famílias que estão necessitadas, que estão desfavorecidas desse tratamento que o São Camilo hoje está passando, uma entidade tão boa, não podemos deixar isso ir para o ralo. O advogado e médico Eusias Nascentes, membro da Comissão de Saúde do AB, não economizou nas palavras. Existe um descompasso muito grande entre o discurso e os atos, conforme muito bem colocou a enfermeira Helena. Como que não querem fechar se estão cortando alimentos? Como que não querem fechar se não tem manutenção? Não tem colchão? Como não querem fechar? Então existe sim um desvio completo, e isso é uma patologia psiquiátrica, entre o discurso e a praxis. Selma Câmara, conselheira municipal de saúde, também comentou a situação. O conselho municipal de saúde é ignorado por todas as instâncias para discutir quais as prioridades das políticas públicas de saúde. No caso específico, a política pública de saúde de Mossoró encontra-se em estado de calamidade pública, faltando apenas chuvas para os aéreos egípcios eclodir, e o que é de criança e paciente crônico, entraram também no rol de urgência e emergência. O hospital São Camilo de Leles é um hospital de excelência estadual e nacional, e que enquanto referência, enquanto parte essencial na rede, não deve nem pode fechar. Já o médico psiquiatra Joel Borba falou de dificuldades do paciente de saúde mental e da sua família. Só sabem o que é ter um doente mental em casa, que dá trabalho, um esquizofrênico, um paciente com transtorno bipolar, um surto de mania. Quem tem, sofre todo mundo. Depois disso, a audiência passou ao terceiro momento, que você confere daqui a pouco, aqui no Jornal da Câmara.